Pessoal, o mês de férias chegou e as crianças tendem a consumir muitos doces nessa época. Por isso os pais precisam ter cuidado na higiene bucal dos pequenos. Wesley Martins. Ensinar a criança a cuidar dos dentes desde pequeno é um aprendizado para o resto da vida dele. Mas às vezes encarar essa cadeira aí não é nada fácil. Os instrumentos no começo podem até causar pânico, mas é fundamental no cuidado da saúde bucal das crianças. E é nessa época de férias que os pais procuram os dentistas para saber se tudo está em ordem. A gente aproveita exatamente esses dois períodos do ano, as férias, tanto junho, julho, como dezembro, janeiro, para trazer eles. E essa é a indicação, geralmente duas vezes ao ano. E a partir de qualquer idade, crianças que já têm o seu primeiro dentinho, ou até bebês que não têm dentinhos ainda, mas que a mãe percebe alguma coisinha diferente, uma gengiva inchada, alguma coisa, e tem uma dúvida, pode vir. E o mais interessante é que quantas vezes vier, quanto mais cedo vier, melhor. A dentista ainda dá dicas para os papais. Na hora da escovação dos pequenos, a presença deles é necessária. A escovação pode ser feita por eles, até duas, três vezes ao dia, mas pelo menos uma escovação deve ser supervisionada. Theo tem apenas três anos e já tem uma rotina ativa no consultório da mãe. E se ele tem medo? Não. E sobre a escovação correta, ele já sabe de cor. E até ensina o passo a passo para a criançada fazer em casa. A bolinha, como é que escova a bolinha? Isso, uns círculos na frente do dentinho. Agora mostra para a mamãe. O trenzinho. Isso, esse movimento aqui em cima dos dentinhos. E para terminar, qual é a vassourinha? Mostra a gente a vassourinha para limpar atrás do dentinho. E isso, são os três movimentos mais importantes. A gente consegue limpar todos os dentes e chega em todos os lugarzinhos, até no mais difícil.